Fala comigo galera, tudo bem com vocês? Naruto e Bess Nara, sejam muito bem vindos ao meu canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de gameplay de Tom Cranston Division 2 em 4K a 60fps. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha build do dilema. Mas vamos começar aqui pela minha submetralhadora CMMG Banshee. O dano total dela é de 97.5K, 900 de DPM e 52 munições no paint. Ela está com 15% de dano de submetralhadora, 21% de chance de crítico e 10% de dano a alvo exposto. No talento dela eu estou usando sadismo, causa mais 20% de dano de arma a inimigo sangrando. Após 4 eliminações aplica sangramento no próximo inimigo que você irá atingir. No trilho de mira dela ela está com 5% de dano crítico, no espaço de paint mais 20% de munição. Ela perde 10% de velocidade de recarga. No trilho inferior curto ela está com 5% de chance de dano crítico e no espaço de pouco mais 5% de dano crítico. Na secundária eu estou usando dois tipos de arma. Eu estou usando a lead kill e às vezes a Nemesis. O dano total dela é de 1.6 milhão, 50 de DPM e 5 munições no paint. Ela está com 14,4% de dano de rifle de precisão, 111% de dano de tiro na cabeça e 9,5% de chance de crítico. Acelerador eletromagnético. Os disparos causam de 0 a 100% de dano de arma, dependendo do tempo que segurou o gatilho. Na minha arma reserva eu estou usando a incendiária. Ela está com 1.1 milhão, 200 de DPM e 2 munições no paint. Ela está com 11,6% de dano de escopeta, mais 5,5% de dano à vida. Munição explosiva. Inimigos feridos perdem 50% de resistência a combustão por simples. Hoje estou usando as quatro peças do dilema do negociador. Duas peças me dão mais 15% de chance de dano crítico. Três peças me dão 20% de dano crítico. E quatro peças relativam a negociação hostil. Acertos críticos marcam inimigos por 20 segundos, até um total de três marcas. Ao realizar um acerto crítico em um inimigo marcado, outros inimigos marcados sofrerão 60% do dano causado. Sempre que o inimigo marcado morrer, você recebe um bando de 2% de dano de acerto crítico, acumulando em até 20 vezes até o fim do combate. Minha máscara está com 170 mil de proteção palística, 11,8% de dano crítico e a modificação dela é 11,8% de dano crítico. Minha luva está com 170 mil de proteção palística, 10,4% de dano crítico. Galerinha, muito obrigado por vocês que estão curtindo o vídeo. Se puder, se inscreve no canal que vocês estão dando aquela moral. E já estamos batendo a meta, quase batendo a meta de 500 inscritos. O cold está com 15% de dano de arma e 12% de dano crítico. Minha joelheira está com 170 mil de proteção palística e 12% de dano crítico. Vamos aqui para ela. O meu colete, o orgulho da Headway, do colete exótico. Ela está com 15% de dano de arma, 6% de chance de dano crítico e 12% de dano crítico. A modificação dela é de 11,7% de dano crítico. O talento dela é o Lâmina Sangrenta. Aplica sangramento ao atirar inimigos a menos de 15 metros de distância. Repara de 3 a 48% da própria proteção por segundo para cada inimigo com sangramento dentro de 15 metros de distância. Posto o conserto por inimigos com sangramento. 1, 3%, 2, 6%, 3, 12%, 4, 24% e 5, 48%. Estou usando uma peça de Sokolov. Ela me dá mais 10% de dano de submetralhadora. Ela está com 13,9% de dano de arma, 12% de dano crítico e 5,5% de chance de dano crítico. A modificação dela é de 11,7% de dano crítico. Ela está com perversidade, que combina com a Headway. Aplicar o Nefeira de Estados aumenta o dano de arma total em 18% durante 20 segundos. A especialização é do Fogarel. As habilidades são o Escudo do Agressor ou Distração Holográfica. A minha subprincipal está com 60% de chance de crítico, 180,4% de dano crítico, 70% de dano de tiro na cabeça. O dano de arma dela PVB ficou em 32,479. A proteção dela é de 1,3 milhão. Se você gostou desse vídeo, galera, curte aí, assine o canal. Se você quiser saber das minhas outras composições de build, eu vou deixar na descrição. Com Deus, até a próxima. Valeu!